É, bonita, hein, a vinheta. E amanhã é o grande dia, o Balanço Geral Especial de Sábado será direto da cidade de Aruanã, coisa mais linda. E quem já está lá, olha ela, Larissa Dourado, que chega agora ao Viva e a Cores para falar se já está tudo pronto por aí, está tudo prontinho. Já, Larissa, bom dia para você. Bom dia, Claudio Silveiro, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Manhã, né, hoje o nosso bom dia especial direto aqui de Aruanã para mostrar aqui a beleza dessa cidade do Rio Araguaia e também da Arena Record. Vou sair aqui do vídeo para o Carlão mostrar para a gente ao Viva aqui a estrutura que já está pronta. E para lembrar o público, Claudio, que começa a funcionar hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, já vai ter programação até às 8 horas da noite e vai ter essa programação aí. Hoje, amanhã, sábado e também no domingo serão três dias seguidos que vão ter aqui as apresentações, vão ter aqui música ao vivo para o pessoal, esporte, vai ter também atendimento de saúde. Fiquei sabendo que vai ter pilates, que vai ter massagem. Inclusive, eu vou vir aqui para participar também, que eu não sou boba nem nada, né? E aí, mostrando para vocês aqui, está tudo já prontinho, a areia, um espaço bem praiano, né, que é o que merece aqui, bem à beira aqui do Rio Araguaia, em Aruanã. Lembrando, como você bem disse, que amanhã a edição do Balanço Geral vai ser especial, porque a gente vai estar todo mundo aqui, com a equipe, posicionados, contando e mostrando aqui todas as histórias desse público que mora aqui, de quem for participar com a gente da programação e vai ser muito legal. Então, a partir das oito horas da manhã de hoje, já tem programação, mas amanhã o nosso convite fica aí reforçado para você de casa, porque amanhã tem Balanço Geral, Oluares e toda a equipe da Record vai descer aqui para o Araguaia, aqui para a Aruanã, para poder estar com você, que está aqui na cidade e para quem também está vindo curtir o final de semana com a família, Cláudio. Como é que está a cidade aí? Como é que está o movimento? Eu sei que a partir de hoje de tarde o bicho deve ferver aí, mas já deve estar cheio também a cidade de Aruanã, né? Sim, a gente chegou ontem aqui, Cláudio, por volta de umas onze e meia da manhã, já estava cheia a cidade, movimento intenso, mas a previsão que agora, a partir depois do almoço, durante a tarde, esse movimento aumente ainda mais, o pessoal sai do serviço e vem para cá. Vou pedir para o Carlão mostrar aqui, a cidade aqui, está vazia agora, porque o pessoal curtiu até tarde ontem, mas estão descansando, né? Mas daqui a pouco o pessoal já acorda para tomar café, acorda para praticar esporte, corrida aqui na beira da orla aqui do Rio Araguaia, e aí vai começar o movimento tudo de novo. Vou pedir para o Carlão também me acompanhar para passar aqui um pouquinho de vontade em vocês, aqui como é que está o Rio Araguaia. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter imagens de drone, que mostram o nascer do sol aqui, belíssimo em Aruanã, que é de dar inveja em qualquer um. Gente, eu vou falar para vocês. E inclusive, Cláudio, parece que até o tempo está cooperando com a gente, porque ontem, quando a gente chegou, estava 34 graus aqui na cidade, bem calor, e hoje a gente amanheceu já com o tempo mais fresquinho, agora está marcando aí 20 graus e a máxima é de 31. Olha só essa beleza, Cláudio. Fala se não dá vontade de vir para cá para poder curtir com a família, tomar um banho nesse Rio. Rapaz, dá vontade até de trocar de lugar, você vir para cá apresentar e eu ficar aí no Rio Araguaia. O Júlio está me falando aqui que a previsão é de um milhão de pessoas passando, mais de um milhão, passando por Aruanã nessas férias de julho. Para terminar, a pergunta que não quer calar. Larissa Dourado, você deu um mergulho já no Rio, já encontrou o boto, já encontrou o boto? Ainda não, mas fiquei sabendo que tem um local específico aqui desse boto e eu vou procurar por ele ainda hoje, que eu vou conhecer essas praias aqui da região do Araguaia, aqui em Aruanã. Tá certo, muito obrigado Larissa Dourado, direto do Araguaia, ao vivo e a cores, essa Larissa é custosa, rapaz. Larissa e Nayara moram juntos, juntas aí no Araguaia. Essa Araguaia ia ser pequeno, rapaz. Que coisa, deu vontade, hein? Deu vontade. Esse foi o Record no Araguaia.